Mais outro, seu moleque sem vergonha. E pisa, e pisa, e pisa, e pisa. E mamãe, a mamãe, quando se zangava, a gente tinha que deixar ela bater, porque senão ela infartava. Ela ficava, ela chorava, ela gritava por tanta raiva, que ela ficava, ela fazia... E a gente tinha que se entregar, porque a gente corria. Ela corria. A gente corria, ela ficava esperando de noite, atrás da porta, com uma gorda, dentro da cama, né? E mamãe, uma vez, ela me deu uma surra tão grande, e ela me deu uma surra tão grande. Depois, ela me deu uma palha, essa palha de sarrapilha. Me deu uma palha de sarrapilha e mandou eu banhar. Todo cortado de taca, entendeu? Aí um senhor chegou e disse, ó, Dona Chica, não bata mais no seu filho desse jeito. Tu tá entendendo? Pé de galinha, não mata pinto. E pinto que não houve conselho de mãe, que avião come, filho. Não sei se você tá entendendo nisso que eu tô dizendo. Entendeu? Honra teu pai e tua mãe. Hoje vai uma mãe bater no filho. É facada, é tiro, é paulada. Mata, o filho mata. Sabe de quem é a culpa? A culpa são dos nossos legisladores, que fazem leis, que patrocinam a violência. Hoje tem a lei da palmada. Antigamente, aquele... Que o menino ranasse com saliência, né? O menino ranasse chorando. Aí você pegava o menino e... Tava uma palmadinha e segurava a mão, e chega o bichinho... Isso aqui é talva. Era assim. Hoje você bate, tem a lei da palmada. Pá, é cadeia. Vem cá. Vem cá.